Olá meninas, hoje eu vou fazer pra vocês a capa do liquidificador, tá? Do jogo de cozinha que tem aí, rosa, que vocês pedem tanto, eu espero conseguir terminar ele pra vocês. Já tenho o da batedeira, agora eu vou fazer o do liquidificador. Então, eu tô usando a linha Anne, tá? Na da batedeira, tá com a linha branca, mas eu tô com aqui um restinho de linha amarela que sobrou. Então, eu vou fazer aqui pra vocês. Daí, vocês vão fazer da qual que vocês quiserem, só pra mostrar o modelo que eu fiz, tá bom? E eu tô usando a agulha número 2,5mm, tá bom? Então, vamos começar fazendo uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Fecho na primeira, com ponto baixíssimo, subo duas, três correntinhas. Eu vou pôr aqui, vinte e duas, vinte e dois pontos altos. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E também, a delação premiada da Udebrecht pode atingir até dos... Onze, doze, doze, treze, quatorze, quinze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, e vinte e uma, vinte e duas. Vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Vou subir uma, duas, três. Vou fazer um ponto baixo sobre o próximo ponto, duas correntinhas, pulo um ponto da base, faço um ponto alto, dois pontos altos, duas correntinhas, pulo um da base, uma, duas. Duas, duas correntinhas, pulo um da base, um, dois. Duas correntinhas, pulo um da base, um, um, dois. Então, vou fazer aqui, já volto com vocês, tá bom? Até chegar no final. Fica um pouco assim. Mas aí, você, quando eu for fazer a próxima carreira, já vai ficar certinho. Por quê? Em vez de você fazer vinte e duas, você faz vinte e um ponto alto, vinte e um pontos altos, dentro do círculo. Aí, chegar aqui, você vai fazer duas correntinhas. No próximo, na terceira correntinha, um ponto baixo. Vai subir três correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. No intervalo, um ponto alto. Duas correntinhas, aí você vai pro próximo. Um ponto alto. Além de organizar um evento sem precedentes. Dois pontos altos. No espaço, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Dois pontos altos. No espaço, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Dois pontos altos. No próximo espaço, um ponto alto. Então, você vai seguir assim. Acrescentando no espaço, um ponto alto. Certo? Vai fazendo. No próximo espaço, um ponto alto. Duas correntinhas. Que ele vai abrir, tá? Ele não vai ficar assim. Ele vai abrir. Então, duas correntinhas. Um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Duas correntinhas. Três pontos altos. Se você ver que não tá ficando bom, você pode aumentar nessas duas correntinhas, fazer três. Certo? Duas correntinhas. No próximo, a terceira correntinha, um ponto baixo, sobe três correntinhas. Daí, você vai acrescentar. Agora, aqui já tem três, né? Isso? Três pontos. Só que agora, você vai pôr mais um ponto baixo, um ponto alto no espaço. E agora, você vai pôr três correntinhas. Que aí, ele vai abrindo mais. Certo? E daí, você vai acrescentando. Faz ponto sobre ponto. Um ponto no espaço. Ponto sobre ponto. Um ponto no espaço. Três pontos altos sobre os pontos de base. Um no espaço. E aí, três correntinhas. Na próxima, você vai fazer quatro pontos altos, um no espaço. Aí, vai subir. Aí, vai fazer quatro correntinhas. Daí, você vai aumentando. E daí, vai formar a tampa do liquidificador. Você vai medindo o seu liquidificador, né? E daí, eu vou terminar aqui. Vou medir no meu liquidificador e volto com vocês, tá bom? Só pra recapitular aqui, ó. Olha, eu comecei com seis correntinhas. Coloquei 21 pontos altos. Subi três correntinhas. Fiz um ponto alto sobre o próximo ponto. E daí, em vez de vocês fazerem duas correntinhas de separação, vocês fazem três. Aí, vai seguir. Então, eu segui aqui. Três correntinhas. Dois pontos altos sobre cada ponto. Mais um no espaço. E daí, você vai acrescentando um ponto em cada espaço. E a cada um ponto acrescentado, uma correntinha acrescentada. Então, eu cheguei aqui em dez pontos altos e dez correntinhas de separação. E daí, você vai medir. Você vai medir na sua tampa do liquidificador, certo? Então, agora, eu fechei com ponto baixíssimo e vou completar pontos altos sobre pontos altos. Vai dar dez pontos altos. No intervalo das dez correntinhas, você vai fazer oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito pontos altos. E daí, você vai seguir ponto sobre ponto. Então, vai formar. Já vai começar a dar uma dobrinha pra fazer a capa. A tampa, certo? Então, vou seguir aqui e já volto. Então, terminei aqui. Fiz um ponto baixíssimo. Então, agora, eu vou subir uma, duas, três. E daí, vou pôr um ponto alto sobre o próximo ponto. Uma, duas correntinhas, pulo dois da base. Um ponto alto. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Pulo dois da base. Um ponto alto. Dois pontos altos. Uma, duas correntinhas. Pulo dois da base. Um ponto alto. Dois pontos altos. Então, isso aqui vai ser sequência. Até o tamanho do seu liquidificador. Do copo, né? Do copo do liquidificador. Vai ser só isso aqui. Seguindo. Dois pontos altos e duas correntinhas. Dois pontos altos e duas correntinhas. Em círculo. Até o tamanho do seu copo. Do liquidificador. Então, eu fazia aqui até o final. Até o tamanho do meu liquidificador. E volto. Tá bom? Tá bom? T